E agora eu chamo quem? E atenção de novo na central de polícia, hoje denominada de cidade da polícia. Gustavo Chave, mais uma vez, vai lá. Pois é, Vinícius, mais uma vez, boa noite. Quem tá assistindo agora, quem ligou a TV, você que tá ligado de cá, Bedila, Cachoeira dos Índios. Pois é, policiais militares do BPTRAN, os agentes de trânsito, realizavam uma blitz ali no Varadouro, quando se depararam com um homem, né? Nessa revista pessoal lá, foi encontrada essa pistola, essa PT-59, calibre 380, com várias munições não deflagradas, um carregador. E eu vou conversar aqui com o sargento Jean D'Eclerc. Sargento, como é que foi? Tava no carro? Tava com ele? Perfeito. A arma de fogo estava na sua cintura. E ao perceber, na abordagem, que tinha um volume estranho na sua cintura, pedimos para que ele desembarcasse e fizemos a revista. Tava de moto? Não, tava no veículo, a Pagelo. E assim que fizemos a revista, identificamos a arma de fogo e trouxemos ele para o centro de fragança, para procedimentos cabidos. Tá aqui, ó, pistola nova, a pistola, segundo a informação do senhor, não tá registrada no nome do mesmo? Correto. Não tem registro, nem tampouco o porte, no nome do acusado. Pois é, agradeço aqui o sargento Jean D'Eclerc do BP Trão. O que é que acontece, Vinícius, para quem está em casa? Essa pistola aqui, 380, essas munições, aqui cabe fiança. Aí vai ser do entendimento do delegado, que pode ser de um salário até aí um teto, que é exigido, né, pela lei que o delegado vai arbitrar, dependendo aí do entendimento dele, a fiança dessa pistola. Mas agora a pistola vai ser entregue, a autoridade competente, vão aí, né, procurar no sistema, né, solicitar quem é o proprietário, para convidá-lo a comparecer à delegacia, para saber se a arma foi perdida, se a arma foi subtraída e vendida, aí é com o delegado, a autoridade competente. Direto da cidade da polícia, com imagens de Aron, Gustavo Chaves, trazendo mais uma, duas, né, do BP Trão, aí dobrada igual a tapioca lá do Cajá. Um abraço, Vinícius. Direto! Bora!